Música 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 Seja Tua santidade Senhor me usa pra levar o Teu amor Como salmos ao calor Para germinar a vida e a ser bem Para trocar nos corações do Teu querer Meu Senhor e mais você O desejo de seguir, de sempre E de ser justiça, esconder De meu rosto, onde eu vou Sente-me por mim e usa-me, Senhor Música Música E pra isso acontecer Vem visar-se a você Na minha esquerda Tua vontade Que não seja mais meu eu Mas não faz o que hoje é teu Sente-me por tua santidade Senhor me usa pra levar o Teu amor Como salmos ao calor Para germinar a vida e a ser bem Para trocar nos corações do Teu querer Vem, Senhor, me faz pra servir Vem, Senhor, me faz pra servir Teu querer Resistir esta vez Que me honra, onde eu vou Sente-me por mim e usa-me, Senhor Sente-me por mim e usa-me, Senhor Vem, Senhor, me faz pra servir Vem, Senhor, me faz pra servir Vem, Senhor, me faz pra servir